Você dividiu meu coração Sinceramente me pedi Ou então achei meu talismã Eu não devia estar aqui Meu casamento é amanhã E hoje vim me apaixonar Eu só queria festejar E vem você me possuir Me ensinar que o amor Não escolhe a hora de chegar Preciso ir Me recompor Me declarar Pois amanhã vou decidir A direção Que vai seguir Meu coração Se você promete que vai me amar O meu compromisso posso cancelar Esse casamento ia dar em nada Nada, nada, nada É como uma noite cheia de prazer Como uma vida inteira com você Eu faço de tudo pra ficar contigo Fica comigo amor Meu amor Você dividiu meu coração Sinceramente me pedi Pois amanhã vou decidir Pois amanhã vou decidir A direção Meu amor Meu amor Meu amor Ela se emocionou Ela se emocionou Ela se emocionou Quando viu que a separação Não era incenação Ficou desesperada Ficou desesperada Tentou convencer a comentar Falar o que tinha Alô rapaziada Jogo negociou no chão Falou que amar é perdoar Mas só esqueceu Mas só esqueceu de se lembrar O mal que fez pro coração Eu desanimei Eu pensei o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor dançou Eu desanimei Joguei a toalha Cansei O que vai ser amanhã Eu não sei Eu desanimei Eu desanimei Eu pensei o que podia fazer Mas você não procurou entender E o nosso amor dançou Eu desanimei Jovei a toalha Eu desanimei O que vai ser amanhã Eu desanimei As falas arrumadas Dei mais uma geral Só pra ver Se não esquecia nada Ela se emocionou Quando viu que a separação Não era encenação Ficou desesperada Tentou convencer a comentar Falar o que tinha com vocês Jogou o moleque e o papinho no chão É verdade? Falou que a hora é perdoar Mas só esqueceu de se lembrar O mal que fez pro coração E eu desanimei Eu pensei o que podia fazer Mas você não procurou entender O nosso amor dançou E eu desanimei Já joguei a toalha Cansei O que vai ser amanhã Eu não sei E eu desanimei E eu desanimei Eu desanimei E o nosso amor dançou Joguei a toalha Cansei O que vai ser amanhã Eu não sei Eu desanimei Mas arrumada Alô, Rosil